Chegou o índio, o novo assunto do seu paredão, rios produções Na minha tribo, não tem dançada chuva, as partes joga tcheca, na dança do uga uga Na minha tribo, não tem dançada chuva, as partes joga tcheca, na dança do uga 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 uga, toma puta, uga uga, toma puta Uga uga, toma puta, uga uga, toma puta Golzinho da cura, Gonçalo Faredão, gol da estrada, não anda sabeiro, dá swing pro índio, vai, 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 vai Toma puta, toma puta, toma puta, toma puta J.B. Gravi, com a qualidade do seu pão, toma puta Uga uga, toma puta, uga uga, toma puta Uga uga, toma puta Na trinta ela dá de quatro Fumando bem que que ela ama Na trinta ela dá de quatro Fumando bem que que ela ama Vai, toma, toma piranha Toma, toma, toma piranha Toma, toma piranha Toma, toma, toma piranha Toma, toma piranha Toma, toma, dá swing pro índio Toma, toma piranha Toma, toma, toma puta Agora fudeu, se liga nesse refrão Bate, bate, bate com a bunda no paredão 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 Bate, bate, bate com a bunda no paredão Brunete gosta Bate com a bunda no paredão CC Morais, o coroa dos panos Bate com a bunda Da viola pro índio Ô novinha que porra é essa Ô novinha que porra é essa Como diz o velho ditado O tamanho da texa é o tamanho da tcheca Ô novinha que porra é essa Ô novinha que porra é essa Como diz o velho ditado O tamanho da texa é o tamanho da tcheca Batina chereca Alô pop paredão Ô novinha que sem noção Estilo vigarista Aumenta essa porra Batina chereca Batina chereca Batina chereca Tossa o rig pro índio Ela me ligou pra fuder sem camisinha Ela me ligou pra fuder sem camisinha Fala pra mim vida Comê gostoso Transar sem camisinha Comê gostoso Como é gostoso, fuder só na chapinha 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 Ela tá louca de maconha, tá louca de balinha, tá louca de cachaça Ela tá louca de maconha, tá louca de balinha, tá louca de cachaça A maconha me deixa levinha, a balinha me deixa ativada Alô Iago, meu empresário caro, alô Dan, rios Produções Da viola pro índio O índio virou canibal, não adianta correr O índio virou canibal, não adianta correr Vou te comer, vou te comer, vou te comer J.B. Graf, na qualidade do som, vou te comer Até o dia amanhecer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vem me comer, vem me comer Eu vou de Uber é maior, tu vida Vem me comer, vem me comer Até o dia amanhecer Vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer Chegou o índio